E aí nível 1, estou de volta. Vamos continuar na pintura da nossa tela? Vamos lá? Agora nível 1, que já pintamos o céu azul, hoje nós iremos passar a cola para poder colar a areia. A tia Maria colocou aqui no copinho para vocês verem melhor. Então vamos lá. Tem que ser muita cola, para poder pegar em todas as partes. Aí passa a cola. Agora eu vou espalhar com o pincel toda essa cola. Depois que vocês espalharem toda a cola, começam a jogar a areia. E aí vocês vão espalhando, para que a areia possa ficar. E olha só nível 1 com a areia, como vai ficar. Olha que lindo. Deixem secar. E amanhã nós iremos para a última etapa do nosso quadro, combinado? Um beijo nível 1.